Salve rapaziada do canal começando aquele vídeozão pancada Ih rapaziada, logo de começo vou estar deixando um salve aí de quem pediu no último vídeo Que é isso que estão aparecendo aí na tela, fechou rapaziada? Mano, se você quer um salve, deixa aí nos comentários como eu tava passando Dando um amei e vou tá colocando no próximo vídeo seu salve, fechou rapaziada? E é o seguinte mano, pra quem não sabe aí, pra quem é novo aqui no canal Eu gravo vídeo, eu gravo uma série aí, tá ligado? De vida real em dois jogos No GTA e no Motovlog Brasil rapaziada Pra quem não sabe, eu tenho uma CBR600 Cinegrada Tenho uma XJ6 e tenho uma Titan rapaziada Essa aqui é a nova moto do canal, entendeu? E hoje vou tá dando aquela causada monstra, naquele pique né rapaziada? E como eu já falei pra vocês mano Eu não vou tá podendo gravar vídeo aí semana agora, tá ligado? Só sábado e domingo rapaziada Aí a partir das 7 horas, 6 horas, sei lá, por aí, tá ligado? Vou tá gravando vídeo pra vocês Agora por quê? Porque eu tô estudando rapaziada Eu chego em casa 6 horas da noite, tá ligado? E eu vou tá dando aquela causada monstra aí pra vocês rapaziada Ó, já manda logo aquele grauzão já de... De primeiro logo assim rapaziada Cortando dinheiro, que o bagulho é novo rapaziada Deixa o likezão no vídeo aí, certo? Já deixa aquele likezão maroto aí no vídeo A meta desse vídeo aqui rapaziada De like é 30 likes, fechou? Se eu pedi 30 likes no vídeo passado e vocês batem rapaziada Vocês são foda demais Eu tô passando aqui na oficina mano Do parceiro, certo? Ele já vai fechar nesse instante Daqui a pouco né rapaziada Nesse instante é gira de baiana Tá dando aquela causada monstra Rapaziada Vou fazer a modificação aqui na minha CBR E já volto com vocês, fechou rapaziada? É rapidinho, espera aí Deixa ela soltando Bora Botar pra moer hoje Rapaziada, voltei aqui, certo? Parceiro já terminou de colocar o escatamento aqui na moto E dá um link pra vocês verem, mano Olha como que eu tava errando, fechou? Cabe minha mão aí dentro E o direto que eu coloquei, rapaziada Rapaziada, fala aí qual cor eu devo pintar a CBR, certo? Que eu vou tá pintando, rapaziada E pra quem quiser me seguir lá no Instagram, rapaziada Já tinha que ter esquecido É isso que tá aparecendo aí na tela, certo? Arroba Thiaguinhos Erandelai no 15 Segue nós lá, fechou Me dá aquela moralzinha pra nós Tá me mudando, rapaziada Tá me mudando, rapaziada De lado que fala Toma Sério, bota naquela causada hoje, rapaziada Bota a causada aí de CBR aí no bagulho Porque hoje pode, né, rapaziada Finalzinho de semana Naquele pique Rapaziada, mano, vou falar aqui pra vocês, mano Eu tô gravando muito vídeo aqui nesse jogo Tá ligado por quê? Porque ele acaba travando, tá ligado? Na hora da gravação ele trava Aí tem hora que eu caio, rapaziada Aí o vídeo vai ficar no meio, tá ligado? Tá passando aqui no posto, mano Vou fazer logo essa volta aqui, ó Passar no posto, colocar gasolina E partir pro pião, rapaziada Rapaziada, saindo daqui agora Já paguei ali e bora embora agora, né, rapaziada? Também é que ela tá causada na monstra, filho Aí como eu tava dizendo, né, velho O jogo trava, tá ligado? E às vezes, rapaziada Também tem o seguinte Vixe, eu vou voltar por aqui, rapaziada Eu acho que tá tendo blitz ali, hein Vou pegar na contramão aqui, ó Mas dá nada não, rapaziada Também é que ela tá causada na monstra O jogo trava, rapaziada Eu também porque ele Tá esquentando demais no celular, tá ligado? Acaba gastando a vida aí da minha bateria E já é a segunda bateria, rapaziada A primeira eu já fui pro sapo Já tive que jogar lá fora pro pênis show E agora a primeira aqui Agora é essa outra aqui, né, rapaziada Ela já tá esquentando de novo Tá dando pra inchar Passar aqui na favela, né Bora dar aquele Fiatzão Então é nóis Ninguém, né Toma Só lamento pro Zé Pudinho Tem que desacreditar de nóis É nóis como que tá aí, né Isso é bom Descarregada Nessa vez, tá Toma Isso é louco Então, rapaziada Bota dando aquela incharicada agora ali na pista E vamos simbora Hoje só é pra causar menos Porque eu tô aqui no finalzinho de semana Olha, tá tendo aquele Zé Pudinho Mais aí, né Escapando agora Passando em becos e viela Desde a favela aí, ó De carenada Mostrar que nós pode agora, né Mais aí É um monstro, né, cara? É isso aí. Acho que tá subindo. Ux, é carenada. É barriga pra subir aqui, rapaz, né? Tá dando um jeito aqui pra subir, né, cara? Nossa, é. Mas tem cortisão. Ó. Seis 20 horas é agora, né? Tá dando aquele oligão por dentro agora, hein? E o dia é só pra... Deixar naquele ajeitão. Ó que bora. Como que foda? Não quer? Rapaziada, eu tô finalizando o videozão por aqui, certo? Com um videozinho aí rapidão. Só causando a cunha na favela. E é isso aí, fechou, rapaziada? Tamo junto, deixa o likezão aí. Tá um grauzão. Isso aí, rapaziada, sério. Pode ser um pouco complicado, rapaziada. É pra tá dando grau. Agora tem que tá aí, certo? Ó, pegar a distância. Um. 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 Um grauzão de like. Então, rapaziada, tá finalizando o videozão por aqui, certo? Valeu por assistir até agora. Deixa aqui no likezão. Como é que desse vídeo, 30 likes. Tamo junto. E se você quiser um salve, pede aí que vou tá deixando, certo? Até. Próximo video. Vai sair o salvezão aí de Piero Pid. E passa no canal parceiro aí, certo? Olha, tem esses dois que tá aí na descrição. Tamo junto. Valeu. Tchau.